e gravando aqui com os ídolos por acaso eu achei os barbichos aqui no meio disso tudo aqui participação no vídeo dos barbichos né diz que eles fazem sempre inclusive são muito ruins mas por isso que eu tô aqui né se não estaria com o seu a cabeça do stormtrooper gigante do novo stormtrooper sensacional mano eu assisti star wars agora eu estou sem chão estou sem chão não posso falar nada do filme porque assim nenhum termo de confidencialidade aí eu consegui falar então não posso falar nada do filme não posso falar se é bom se é ruim não posso falar se tem pinto não pode falar nada eu só posso falar